Tudo bem, pessoal? Comigo, graças a Deus, está tudo na Santa Paz e eu espero que com vocês também, tá, gente? Olha, hoje eu vou falar sobre essa plantinha. O nome dela é Cravo de Difunto. Essa plantinha, ela foi usada muito na época do Covid, gente. Estava dando Covid nas pessoas, as pessoas daqui estavam utilizando essa plantinha também. Eu já usei também quando eu estava com dengue. Quando eu fico com dengue, eu vou e tomo esse chazinho também. Ele é bom para dor de cabeça, para gripe, garganta inflamada, para prisão de ventre. Ele serve para reumatismo, ele serve para furúnculos. E quando eu peguei também uma doença por nome de alergia, né? Eu estava com o meu corpo todo cheio de coceiras, daí eu fervi bastante, né? Eu peguei os galhos assim, coloquei em uma panela com bastante água, daí quando esfriou, que ferveu, que esfriou, eu derramei sobre o meu corpo também. Foi uma vez só que fiz remédio. Farei, graças a Deus, ele sara feridas. O furúnculo também é perebinhas pequenas, que nasce nascendo do nariz, nasce em vários lugares do corpo. É o furúnculo, faz da mesma forma para assarar. E quando é para beber, eu bebo da flor, porque a flor, ela é... Eu utilizei a flor quando eu estava com dengue, mas pode ser a folha também, tá, gente? Quando é para beber, a pessoa nunca exagera colocando muito. Coloca sempre naquela medida que a gente diz, uma colher ou duas colheres de sopa picadinha das folhas, porque é forte, tá? E pode também ser a folha já seca. A folhinha verde, ela é bem mais forte. E ele serve para úlcera, saraúlcera também. E pesquisando, a gente encontra vários tipos de outras doenças que ele combate. Eu gosto desse cheirinho dele. O chazinho dele também não é ruim para tomar. Eu creio que esse vídeo serviu, né, para vocês. E para vocês entenderem, né, para fazer. E também ele serve para o reumatismo. O reumatismo, a pessoa pega as folhas, coloca no álcool e deixa ele curtindo por vários dias. E vai usando, vai colocando em cima das juntas, que é para assarar o reumatismo, tá? Eu acho bonito, ela também serve assim para enfeitar, né? E quando a gente planta também a horta, pode plantar ela, porque ela é repelente. Para que as formigas, os grilos, não venham cortar as plantinhas. E eu não deixo faltar em casa essa minha plantinha. Eu gosto muito, porque qualquer motivo, dor de cabeça, alguma coisa, eu começo a utilizar ela. E Deus continue nos abençoando cada dia mais. Tudo de bom, gente. Continue com Deus.